Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Após várias semanas sem postar nada, devido ao planejamento e a confecção do meu joguinho, vim iniciar mais uma série. Essa série é a série chamada Devlog. Devlog significa Registros de Desenvolvimento ou do Desenvolvedor. Isso vai depender de como é que você esteja fazendo os seus registros. Por exemplo, você poderia estar fazendo Registro de Desenvolvedor, que é aquele registro que você está deixando para recursos ou correções que você quer fazer agora ou no futuro. E esses Registros de Desenvolvedor, saber para que você não se perca no meio do caminho e tenha o controle do que você está fazendo, do que você pretende fazer agora ou no futuro. Bem, no nosso caso a gente vai fazer os Registros de Desenvolvimento, que é aquele do que a gente está desenvolvendo nesse momento. Então, esse primeiro vídeo da série, esse primeiro Devlog, ele tem como objetivo mostrar o desenvolvimento da construção do meu joguinho de plataforma. Esse joguinho, ele vai ser construído utilizando a minha pequena e humilde Game Engine Canvas 2D, que ela nasceu com o objetivo de testar a performance da aceleração de hardware no Google Chrome, justamente com o Canvas 2D. Por quê? Porque a gente sabe que o Canvas 2D é uma forma que você tem de construir jogos e a outra seria com o WebGL. Bem, a gente sabe que o WebGL vai executar o seu processo de renderização, sua parte de algoritmos matemáticos, tudo está na GPU. Então, esse critério da renderização gráfica fica, principalmente das contas matemáticas, fica a critério da GPU. Já no Canvas 2D, não. A gente vai ter, nesse caso, uma aceleração de hardware oferecida pelo Google Chrome, e aí a gente está testando isso. O nosso objetivo dessa ferramenta, dessa Game Engine, o surgimento dela foi por conta disso, para testar justamente essa aceleração de hardware no Google Chrome. Por quê? Porque a gente acredita, eu acredito, que o Canvas pode ser melhor, e que com ele a gente pode criar jogos com performance semelhante aos que são construídos com o WebGL. Lógico que, para a gente fazer algumas coisas em Canvas 2D, a gente precisa criar algumas técnicas e algoritmos para ter uma performance aceitável. Aqui no próprio canal você acha coisas assim, como, por exemplo, um sistema de luz dinâmica. Se você observar, não é algo simples de ser feito em Canvas 2D puro. Você praticamente não vai encontrar vídeo nenhum mostrando como é que isso é feito, ou mostrando como você pode fazer. Então, essa daí foi uma técnica que foi construída, que eu construí nesse momento, para suprir essa necessidade, e aí você tem que fazer aquelas otimizações de algoritmo para que a gente possa ter uma performance um pouco mais aceitável. Então, a gente observa nesse momento que a gente consegue fazer bastante coisa, certo? Mas, muitas dessas coisas, a gente vai ter que desembolar o meio de campo. A gente vai ter que desenvolver métodos e técnicas de fazer a coisa da melhor forma possível, e da forma muito mais... da forma mais eficiente possível. Bem, então, mais uma vez, esse primeiro Devlog, então, ele começa com a ideia de que a gente vai mostrar a construção desse jogo de plataforma 2D, utilizando essa minha Game Id. e aí, nesse momento, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, além de construir o jogo, a gente vai testar essa Game Id e verificar a performance no Google Chrome, para ver se realmente a aceleração de hardware vai nos permitir criar jogos, quadros, construir jogos aceitáveis, certo? E que executem a taxa de frames por segundo, a taxa de quadros semelhante a que é feito com o WebGL, certo? Eu já ia falar GPU, mas, na verdade, com o WebGL, certo? Então, a gente iria, então, nesse momento, verificar isso aí, testar isso daí. Bem, o que a gente vai fazer, então? Primeiro, a gente vai verificar o ambiente. Bem, você já deve estar vendo aí o nosso ambiente, que está sendo o ambiente VS Code. Então, você está vendo já aí o meu VS Code, certo? E que, nesse meu VS Code, você vai ter a parte lateral esquerda. Nessa parte lateral esquerda, você vai ver aqui a nossa estrutura de diretórios. Bem, essa estrutura de diretórios, você tem aqui um arquivo bastante importante nessa estrutura, que é o main.js. Esse main.js é o arquivo que vai permitir que a gente construa a aplicação Electro, porque a gente vai utilizar o Electro como ferramenta, como estrutura, para que a gente possa construir os nossos jogos, certo? Bem, eu poderia fazer de outra forma? Eu poderia. Como, por exemplo, eu tinha pensado inicialmente de fazer com Córdoba. Por quê? Por que fazer com Córdoba? Porque o Córdoba iria me permitir já criar um ambiente que eu pudesse ser multiplataforma. Então, eu poderia escrever já as plataformas para computador, para web, para Android e por aí vai. Só que, como o meu objetivo é testar a minha game id, para que assim eu possa verificar a performance no Chrome, eu resolvi fazer direto com o Electro, para que assim a gente esteja focado apenas nisso. Ah, eu poderia fazer com Córdoba. Poderia, não tem problema nenhum, mas eu preferi reduzir o ambiente, deixando ele um pouco mais enxuto, já que eu quero fazer algo específico, então vamos deixar ele enxuto. E aí, isso impede que eu mude no futuro de ideia e coloque o Córdoba? Não. Sem sobra de dúvida, a gente pode colocar o Córdoba, caso seja necessário, no projeto. Isso independe, certo? A ideia do Devlog é mostrar justamente a evolução do projeto. Às vezes, algo que você está fazendo hoje, daqui algumas semanas você fala, pô, não, eu não quero fazer mais desse jeito, eu vou mudar essa parte aqui e vou fazer de outra forma, porque isso é evolução, o projeto ele evolui. Então, essa evolução é normal e é natural, não tem problema em evoluir depois o projeto e alterar algumas coisas que você tinha pensado em não fazer e que agora quer fazer, certo? Bem, então, esse é o nosso arquivo inicial, certo? Ele vai construir. Aqui tem algumas configurações. Esse daqui é onde ele vai carregar o meu arquivo do jogo. Então, esse daqui é o nosso aplicativo do jogo, é onde o jogo vai viver. Ele vai viver aqui nessa página index.html, dentro dessa pasta www, certo? Bem, o que é que vai acontecer nesse caso? Então, aqui a gente tem nessa estrutura essa pasta www, que dentro dela vai ter CSS, JS e lib. Essa pasta lib é onde contém a minha engine, certo? Então, aqui está toda a minha engine criada, certo? Com tudo que eu criei até agora sobre ela. Aqui a gente vai ter, inclusive, um sistema de diálogo que eu criei, construí, certo? A gente vai usar isso, não sei, isso vai depender do jogo, vai depender da evolução, isso vai depender de muitas coisas, certo? Mas a ideia, então, do nosso Devslog é mostrar como você poderia utilizar uma game engine como essa e mostrar os recursos dela, mostrar as características principais e como é que a gente pode construir um jogo com ela, certo? Bem, isso daí seria, eu poderia transformar isso numa ferramenta de criação de jogos? Até poderia, certo? Acho que não teria problema em fazer isso, mas se fosse para fazer isso, se fosse realmente para construir algo assim, eu poderia fazer isso realmente e, assim, assumir o risco de que a gente poderia, em algum momento, não conseguir construir algum tipo de jogo por causa da performance, isso daí a gente teria que ter uma performance realmente próximo, mais próximo possível de uma aplicação WebGL, ou eu poderia simplesmente construir através de ferramentas utilizando o próprio WebGL, e aí nesse caso eu poderia utilizar uma ferramenta, uma biblioteca de renderização gráfica como o Pix.js, que é o que a maioria usa. Se você for ver hoje as ferramentas de construção de jogos, tirando as grandes, as poderosas, elas vão utilizar recursos próprios, mas as outras vão acabar utilizando o Pix.js. E o Pix.js é a referência para renderização disso daí. Então se eu quisesse criar algo assim comercial para poder concorrer, eu teria que usar o Pix.js, ou fazer tudo na unha, na mão grande, fazendo toda a parte de shaders e companhia limitada da GPU direto. Bem, então vamos dar continuidade aqui. A primeira coisa que a gente vai observar, o que a gente vai observar é que, na maioria das vezes as pessoas vão falar o seguinte, por exemplo, ah, mas não dá trabalho fazer uma game engine e coisa e tal? Sim, até dá. Como eu falei, o sistema de iluminação, que é de luz dinâmica, que você encontra aqui no canal, que foi construído totalmente em canvas luz, ela deu trabalho, mas é um trabalho que é feito apenas uma vez. E é por esse motivo que é interessante você ter uma game engine, porque ela vai facilitar a nossa vida. Bem, aí voltando aqui, a gente vai ter o seguinte, vai ter dentro desse www, essas arquivos aqui, essas pastas, CSS, JS, dentro dessa pasta www, eu vou criar aqui um novo arquivo, certo? Opa, deixa eu criar aqui o arquivo. Ah, eu vou chamar ele de index.html, e aí eu vou aqui, vamos criar. Pronto, vamos dizer aqui o seguinte, dizer aqui que o idioma, por enquanto, vamos deixar em inglês. O título, eu ainda não defini o nome para o jogo, porque eu ainda não parei para pensar no nome. Parei para pensar na arte, parei para pensar na história, parei para pensar em todas as outras coisas, mas no nome eu ainda não parei para pensar. Vamos deixar assim como platform game, que seria um jogo de plataforma. Vamos deixar assim por enquanto, o que mais que a gente vai fazer? Vamos mudar aqui, aqui vai ser .css-main.css O que mais que a gente vai fazer? Isso daqui eu vou tirar daqui, e vou jogar aqui dentro do nosso bud aqui. E eu vou fazer o seguinte também, aqui em vez de ser main, eu vou colocar .js-platform. .js. Bem, então está criado aí, certo? Eu acredito que por enquanto isso daí já deve bastar. O que mais? Eu acho que por enquanto é isso aí mesmo. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui dentro do css o main.css e aí o que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai fazer algumas configurações que quem já acompanha o canal já deve observar que eu sempre faço essas mesmas configurações. Então, para quem já acompanha já sabe o que é que eu estou fazendo. Ok, então vamos agora fazer as outras. as outras. Isso aqui é definições do nosso viewport. o que mais? O que mais? Vamos colocar um position aqui, que eu sempre faço isso também. Vamos também configurar o nosso canvas. Eu sempre coloco uma bordazinha nele. O que mais? O que mais? Eu acho que é isso aí, certo? Bem, vamos então. Então a gente está construindo essa ideia aqui. Ah, mais uma coisa nesse ambiente de configuração que eu esqueci. Eu sempre prefiro também fazer a sincronização com o meu GitHub. Então é sempre bom que você tenha uma cópia do seu código na nuvem, porque vai que dá pau na máquina. Vai que dá ruim aí. Se deu ruim na máquina aí você tem como recuperar isso aí depois. Vamos então agora aqui, que é o nosso platform.js. Opa, ficou faltando um T aqui. Ok. Bem. Aí aqui é o seguinte. Eu tenho... Aqui a gente vai fazer toda a coisa acontecer. Vamos primeiramente só ver se está funcionando. Vou chamar aqui um alert. Colocando aqui done. Certo? Para ver, novamente, isso daqui é uma aplicação... É... É... Electron, certo? Bem, uma coisa que eu havia esquecido aqui, ó. A gente precisa... Toda a... A engine, ela é construída utilizando a sintaxe de classe do... Do JavaScript, certo? E aí o que acontece? Nessa sintaxe a gente... É... Precisa dizer que... O tipo é módulo. Porque a nossa aplicação é modular. E aí... Se a gente tivesse fazendo isso aqui para... Para... Para web... Eu iria precisar de web container. É precisar de um servidor web. Para que eu pudesse carregar isso daqui. Mas como a gente está usando o Electro, não vai precisar. Porque esse cara aqui, ó... Já vai fazer isso para a gente. Isso daqui já vai carregar... Certo? Certo? É... A gente vai carregar tudo certinho para a gente. Bem, aqui a gente vai ter também... O nosso background crawler. Que eu vou deixar pink por enquanto. Eu sempre prefiro colocar cor preta para poder... É... É... Não agredir muito os olhos. Mas eu vou deixar pink só para que você possa ver... Certo? A cor de fundo dele. Bem, então... Vamos testar se está tudo certo. Assim, eu comecei a falar e não terminei. Sobre o GitHub. Por quê? Porque, ó... Perceba que ele está verdinho aqui. Esses verdinhos é porque houve... A... Alteração. E ele foi, né? Ele precisa ser sincronizado. Certo? É sempre bom que você tenha isso aí. Para que você não... Mais uma vez, né? Não... De ruim na máquina e você perca o seu trabalho, né? Porque imagine só... Um trabalho de vários meses. E aí você vai e perde assim de uma hora para outra. Não é legal. Então, vamos lá. É... Vamos então aqui... Deixa eu só... É... Mexer aqui na... Na transição já para que você possa ver de cara. Beleza. Agora já está certo. Vamos... Fazer aqui... NPM... Start... Startar a ferramenta. E aí a gente vai observar... Que ele vai... Certo? Abrir a janelinha. Abriu a janelinha. Abriu a janelinha. Mas não ficou no topo. Deixa eu colocar agora assim. Está no topo. Vamos ver aqui... Se tem algum problema... Algum erro... No console... Tem um erro aqui... Ah... Mais uma vez aqui... Eu digitei errado... Ó... É... Ficou platform... É... Vamos lá então... Vamos mexer nisso aí... Vamos mexer nisso aí... Né... Porque... Por isso que não apareceu nada lá... Aqui... Platform... Por isso que eu falo... É sempre bom... Na maioria das vezes... Esses... Eu prefiro deixar... Que o... 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 O vídeo... Ele fique... Com o mínimo de edição possível... Para que você possa ver... Esses erros que acontecem... Durante o... O processo de... Desenvolvimento... Por quê? Porque isso é... Extremamente natural... Às vezes... Uma letra errada... Uma palavra... Uma letra faltando... Ele provoca essas coisas... Então... É sempre bom... Para que a gente possa ver... E aí... A gente não precisa se desesperar... É só ter calma... Olhar com o erro... Ver o que é que está acontecendo... E aí... A gente vai e ataca o problema... Certo? E resolve ele rapidamente... Então... Aqui está tudo certo... Né... Eu vou falar rapidamente... Apenas aqui... Deixa eu só... Voltar a transição... Porque era antes... Beleza... Bem... Então aqui... O que acontece aqui... Eu tenho aqui... Nesse caso... O seguinte... Vamos apagar aqui... A gente já viu que está funcionando isso aqui... Eu só vou apresentar... Uma classe aqui... Uma ferramenta aqui... Que é a... Resource... Resource... Deixa eu ver se vai ter que importar... Se eu vou ter que... Resource... É... Vou ter que importar direto... Então vamos lá... Vamos importar aqui... Import... É... Resource... E aí... From... Lib... Engine... Br... E aí... Vamos lá... Até chegar... No nosso... Nossa classe... Que é... Network... E aí... Resource... Ponto... JS... E aí... Agora eu consigo... Acessar... Os recursos... Daqui... Por exemplo... Um método aqui... Que o primeiro que a gente vai acabar utilizando... Vai ser... Esse método da DD... Resource... Por quê? Porque ele vai carregar os recursos... Os nossos assets... Todos os nossos ativos... Seja ele... De imagem... Seja ele de áudio... Seja ele arquivo de configuração... Ou seja ele de fonte... Fonte de texto... Então... Independente disso... De... Do... Do... Recurso que a gente precisa carregar... É esse cara que vai fazer... Ele tem... A versão com dois argumentos... Que é o que você está vendo aqui... O primeiro é o nome... E o segundo... É a URL... Bem... Então... O que acontece aqui... Nesse caso... Eu posso chegar aqui... Ó... Vamos só fazer um teste aqui... Né... A gente não vai ter esse... Esse recurso aqui... Ainda mais... Vamos fazer... Vamos imaginar... Que eu quero carregar... A textura de player... Então... Eu vou dizer aqui... Que o nome... Dessa textura... Vai ser player... E que ele vai estar localizado... Tipo lá... Has... Barra... Text... Barra... Text... Barra... Player... Ponto... PNG... É um exemplo só... Para que você possa entender... Como é que funciona isso daqui... E aí... Vamos imaginar que eu... Eu... Tenha um outro... Então eu posso fazer isso aqui... Fazer... A... Aninhar isso aqui... Ali... Deixar ele bem... Aninhado... E aí... Eu posso... Fazer isso aqui... Vamos imaginar que eu tenha lá... Enemy... Ponto... PNG... E aí... Vamos imaginar que esteja lá... No mesmo endereço lá... Que é o ponto... Barra... Has... Barra... Tex... Barra... Enemy... PNG... Então... Observa a diferença de um para o outro... No primeiro... Eu tenho um nome... Que identifica esse endereço... Sempre vai ser nome e endereço... Ou eu posso apenas passar endereço... O que acontece... Na hora de eu... Ter que utilizar essa textura... Ter que invocar essa textura... Eu vou ter que passar... Nesse caso dessa daqui... Isso aqui tudinho... Certo? Tem que passar esse endereço todo... O ponto... Barra... Hashtags... Barra... Enemy... PNG... Já nessa daqui não... Nessa daqui eu posso apenas... Invocar essa textura como player... Eu posso apenas fazer isso... Ah... Chamar só como player... E já era... Já está bom demais... Então... A diferença entre um e o outro... Vai ser isso... Vai ser que o meu... Vou ter um apelido... Vou ter um... Um... Um nome... Para que eu possa chamar aquele... Aquela textura... E o outro... Vou ter que chamar pelo endereço... Certo? Além disso... Eu vou ter também... Um método chamado load... Esse método load... É invocado depois que todas as... As... As texturas... Elas são carregadas... Não... Então o que acontece... Quando você chama load... Você está dizendo o seguinte... Para a engine... Para a ferramenta... Ó... Já adicionei tudo que eu preciso... Agora carregue essas... Essas texturas... Ou esses recursos... Porque pode ser textura... Pode ser áudio... Pode ser arquivo... De configuração... Ou pode ser fonte... Ou qualquer outro arquivo... Aí ele... Você fala para ele carregar... Beleza... Então o que ele vai fazer... Ele vai começar a carregar esses assets todos aí... Então o que a gente vai fazer... A gente vai passar para ele um callback... Um callback que... Perdão... Eita... Esse... Estou me recuperando de uma gripe... Que ainda está ruim assim... Às vezes vem a tosse assim... E eu não consigo evitar... Bem... Mas dando continuidade... Então ele vai ter um callback... Um callback que eu vou poder... Passar para ele... E vai ser invocado... Quando ele terminar de carregar todos os recursos... Então uma vez que ele tenha carregado todos os recursos... Ele vai... Chamar esse nosso callback... Que eu defini aqui... Certo? Esse cara aqui... E aí aqui dentro... Depois... Eu posso definir... Configurações que eu queira... Para o jogo... Configurações iniciais... Antes de carregar qualquer coisa do jogo... Eu posso definir configurações tipo... Ah... Eu quero carregar... A questão do idioma... Se é inglês... Se é português... Ou eu quero carregar... Arquivos de configuração... Já para deixar... Já no jeito... Então eu posso fazer tudo isso... Antes de... Fazer a inicialização do jogo... Porque aí normalmente... Depois que eu faço toda essa carregação... Eu chamo um método chamado aqui... Init... Opa... Init... Que eu ainda vou criar esse cara... Opa... Deixa eu criar aqui primeiro... Senão ele vai ficar... Fazendo isso aí... Envocando esse negócio aqui... 11... Init... E aí eu vou passar... Um resource como... Argumento... O nosso método... Deixa eu só... Definir aqui... O tipo resource... Pronto... Tá... E o que vai acontecer... Esse init aqui... Eu vou passar para ele... Um... Resource... E aí o que é que vai acontecer... Um método... Load... Quando ele chama o nosso callback... Ele chama o nosso callback... Com um argumento... Esse argumento... É o próprio... Objeto... Resource... Que é que está aqui... Certo? Então... O que acontece nesse momento... Então... A partir do momento... Que eu fiz... O load... Fiz as configurações... Estou pronto para inicializar o jogo... Então eu chamo esse método init... Que eu crio ali fora... Para que eu possa trabalhar... A questão... Da criação do menu... Das fases... E por aí vai... Então... É... É isso que acontece... Né? Eu... Ele chama... Então... Faço a configuração que eu preciso... E depois eu... A partir do método init... Eu faço a construção... De tudo que eu quero... Que seja construído lá... Certo? Então... É... Nessa primeira parte... Desse devlog... É apenas para mostrar... Essa parte de ambiente... Então a gente já viu... Como é que funciona a classe ressources... A gente já viu... O ambiente que foi utilizado... E nos próximos devlog... A gente vai continuar vendo... As outras coisas... Certo? Então... Esse foi o nosso primeiro devlog... Nos próximos eu vou mostrar... O que estamos fazendo... E como estamos fazendo... É... Vai ser uma ótima oportunidade... De você aprender... É... Como... Essa minha game engine... Foi desenvolvida... E quais os recursos... Que temos para usar... Além disso... Eu vou mostrar... Ou também... Outras ferramentas... Que fazem parte da estrutura... De criação... Como por exemplo... A animação... Textura... Colisão... Criação da arte... Músicas... Efeitos sonoros... E muito mais... Então... Observe... Você vai conseguir aprender... Bastante coisa... Também... Você vai observar... O que... Como é que faz... Eu faço para... É... Construir a ideia... Da animação... Da textura... É... Da colisão... Colisão essa... Que... Ela vai ser... Não... É... Aquelas colisões... Balnebox... Certo? Que seriam... As... As colisões... Por retângulos... Em si... A gente vai fazer... Por... Pontos... A gente vai utilizar... Matemática... Da... Do ensino médio... Mesmo... A Indy já faz isso... Então... Eu construí uma ferramenta... Isso vai ficar para frente... Que... A gente vai... Definindo os pontos... A máscara de colisão... Na própria textura... E assim... A Indy... Ela... Se lasca lá... Para resolver... Esse bimbolado... E dar... Entregar para a gente... Um negócio... É... Com a máscara de colisão... Pronta lá... Certo? E fazendo toda a colisão... Que precisa... Lembrando que... A gente vai precisar... Escrever alguns códigos... Para poder fazer... Essa colisão... Acontecer... Da melhor forma possível... Então... Por hoje... Por hoje... Vamos ficando por aqui... Se você gostou... Deixe seu like... Compartilhe o vídeo... Para disseminar o conhecimento... Se você não é inscrito... Inscreva-se no canal... Para que... Você seja notificado... Dos próximos vídeos... Fique na paz... E... Fui!